Bom dia! Hoje, dia 16 de março, que bom ter você aqui comigo para falarmos a respeito da santa do dia, que é Santa Eusébia. Ela foi religiosa e abadesa. Então vamos à sua história, para quem já conhece, remembrar um pouco, para quem não conhece, conhecer a respeito dessa santa. Ela nasceu em 647. Seus pais também foram declarados santos pela igreja. São os santos Adalberto e a santa Riquitrudes. Esse casal, eles tiveram quatro filhos, em uma família onde muitos outros também foram considerados santos. Quando ainda era muito nova, ou seja, aos oito anos de idade, mais ou menos, tragicamente, seu pai perdeu a vida. Por conta disso, sua mãe pediu para mudar-se, junto com os filhos, para um mosteiro. Eusébia logo foi requisitada para a ordem religiosa por Gertrudes, a abadesa, que provavelmente era sua avó. Com o falecimento de Gertrudes, Eusébia foi eleita abadesa. Só que tinha um problema nessa eleição, principalmente para a mãe dela. Ela era muito jovem ainda. Segundo a tradição, ela teria apenas 12 anos. E isso preocupou muito o coração de sua mãe, que ela não teria ainda a maturidade para uma responsabilidade tão grande e também temia as consequências que isso poderia ter na vida da sua filha. Mas, mesmo sendo considerada muito jovem para assumir esse cargo de abadesa, ela trazia o grande e humilde desejo de corresponder ao chamado de Deus e à indicação de sua avó, Gertrudes. Porém, como nós vimos, ela teria que lidar contra a vontade da sua mãe, que a considerava, então, como já disse, jovem demais e até mesmo incapaz de assumir esse cargo. E sabendo que essa decisão da sua mãe de Gertrudes não seria bem aceita pelas demais pessoas e também por Eusébia, a mãe obteve, ela foi até o rei, que era o rei Crovis II, e obteve uma carta. E assim, Eusébia, ela ficou sobre as ordens restritas de sua mãe. E a tradição conta que sua mãe a enviou para a abadia de Martiennes, que ficava na França. E Eusébia, sabendo do mandamento de obedecer pai e mãe, ela obedeceu a autoridade de sua mãe. A vontade dela era assumir a abadia, ser abadeza, mas, obedecendo a sua mãe, ela foi para essa outra abadia. Não demorou muito tempo e logo Eusébia, com a permissão de sua mãe, pôde voltar e assumir o seu cargo de abadeza. Mesmo em sua jovialidade, ela dava grande exemplo de humildade e de busca pela pureza. Realizava os trabalhos mais difíceis e era justa e moderada em suas decisões. Conta-se que Eusébia, por graça divina, ela previu até a data da sua morte, tendo tempo assim de orientar e exortar as suas monjas a viver sempre na caridade fraterna. A causa e a data de sua morte são incertas. Algumas fontes dizem que ela morreu em torno do ano 680, quando tinha apenas 33 anos. Agora, umas outras fontes menos confiáveis que essa, dizem que já não foi bem mais antes disso. Foi em 670, com apenas 23 anos. Mas, independente se foi com 33 ou 23 anos, ela sabia a data da sua morte, ela teve essa previsão da data da sua morte e não deixou as suas monjas sem um cuidado especial nos seus últimos dias. Orientou elas de maneira espetacular, mostrando que a confiança que sua avó Gertrudes pôs nela, mesmo sendo uma menina de 12 anos, que se desenvolveu com o tempo, foi algo certo. Não julgando a sua mãe, Gertrudes, que mãe não quer o melhor para o seu filho, ainda mais uma mãe que foi considerada santa. Ela estava preocupada da sua filha ter sido indicada muito jovem. Foi uma preocupação, às vezes, até exagerada de mãe, mas que mãe, vamos supor, no lugar da mãe, que mãe não se preocupa com o seu filho assumindo responsabilidades que ela acha acima daqueles que possam assumir. Assim, Eusébia demonstrou ser, como Jesus, o seu mestre, um modelo de humildade. Vamos fazer a nossa oração a Santa Eusébia. Santa Eusébia, seu nome bem reflete o esprendor da tua vida piedosa. Ajudai-me, a mesmo com as vicitudes do caminho, cumprir fielmente a missão que o Senhor me confia, que eu viva com humildade, alegria, responsabilidade e gratidão, que eu confie mais na graça de Deus do que em minhas próprias capacidades. Em Jesus, mesmo incapaz, me torno forte. Amém. Santa Eusébia, rogai por nós. Agradeço você que me acompanhou mais nesse dia no Santo do Dia. Já convido você para amanhã conhecermos ou relembrarmos a respeito do Santo do Dia 17. E você que gosta dos demais vídeos do canal, temos mais três vídeos diários. Sete da manhã, leitura da Bíblia. Nove horas, Santo Terço. E dezenove horas, livro comentado, onde eu comento assuntos principalmente espirituais. Pode ter outros assuntos também, mas principalmente espirituais, a respeito de um livro que eu li e comento com vocês. Agradeço, então. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo aqui do canal.